Abertura É capoeira É capoeira É capoeira É capoeira É capoeira Ela é dança e a luta Pois é Ela é de repetição Pois é Ela é chamina Pois é see a boca É capoeira É capoeira É capoeira Ela é chambina, pois se me desiste um pouco ela é É, ta, uê, da 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 Ufa!